Pessoal, hoje eu trago aqui mais uma receitinha de um biscoitinho de churro E aqui eu tô usando uma xícara de trigo, ó, uma xícara de trigo só E aqui na panela eu vou tá colocando uma xícara de água Um bichinho de sal, uma de açúcar, misturei o sal e açúcar aqui Uma de óleo Mexe muito bem, pessoal, esses tudo aqui, ó, sal, açúcar, óleo Vou levar no fogo, vou esperar levantar a fervura Já começou a levantar a fervura, agora vamos tá colocando o trigo e mexendo bem Até desgrudar a panela, tá? Olha, vai ficar assim, pessoal Eu vou tirar daqui, pôr aqui num frato E vou abrir pra poder desligar um pouco isso aqui Só esse biscoitinho de churro, fica muito gostoso, uma delícia, tá? Ó, ele é doce, mas se quiser fazer salgado, você pode também, tá bom? É a gosto Depois que você dá um, esfriar um pouco, você dá uma sovada Tá bem lisinha a massa Aí depois que você amassou bem a massa Aí você vai pegar os pedaços E vai fazendo assim, ó E vai virando assim Vai tudo assim Ó, então eu fiz uma quantidade pouca Porque aqui é pouca gente Aí você pode dobrar a quantidade E outro, você pode fazer tanto doce como salgado Vai ficar muito bom do mesmo jeito, tá? Agora você tá Já está esquentando aqui Vamos colocar aqui Gente, fica muito gostoso Você pode passar Se for doce, você pode passar no açúcar Com canela também Fica muito bom, tá? Então eu vou deixar preto aqui Então já está bom Se quiser deixar mais focadinho, pode deixar Pessoal, já está pronto o meu salgadinho Salgadinho de churros Gente, fica muito bom Crocante, ó Tá bem crocante Fica uma delícia Tá bem quente ainda Ó, vou dar um medidinho aqui, ó Olha que crocante que fica Fica uma delícia, pessoal Faça esse salgadinho De massa de churro Que você vai amar E fica saboroso, tá? Até mais Tchau Fica todos com Deus Tchau 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 Tchau